Contra a PEN, se for ver só em treino, se for ver o treino, acho que sei lá, a gente deve ter uns 80% em hate contra a PEN em treino, desde o começo do split. Caralho, é muita coisa. É, acho que em treino a gente sempre se deu muito bem contra eles. Aí chegou lá e pegou no drag. É, mas chegava tipo no CBLOL, tipo, a PEN era um time muito diferente no CBLOL, tá ligado? No stage eles eram um time bem mais, bem mais forte, tipo, bem mais cascudo, que tipo, não dava tantas brechas assim. Então, eu pensei que, pô, na final esse é assim, tá ligado? É ser pegado e tals. Mas, eu não sei se, tipo, no dia eles, tipo, era uma PEN em treino ou se, tipo, a gente só teve muita vantagem no draft, eu acho. Acho que foi um pouco dos dois, eu acho, porque a gente tava bem mais confortável do que eles. Eu senti, pelo menos, no draft. Naquele dia que a gente foi jantar, mano, eu falei, eu sabia que a gente ia pegar a PEN, só que era o que a gente perdeu. Eu não sei se foi depois que a gente perdeu, na verdade, aquele dia que a gente foi jantar na churrascaria lá. Foi quando a gente ganhou da Red. Ganhou da Red. É, foi antes, foi antes. Foi antes. Aí, eu falei assim, e você me falou isso, você falou assim, cara, nós estamos atropelando a PEN nos treinos. Tipo, a gente não perde, acho que o robô que me falou. Aí, eu virei e falei, mano, mas sabe o que eu acho estranho da PEN? Chega na hora do stage ali, na hora da parada, os caras sempre tem uma estratégia surpresa, eles são muito bons estrategicamente. Eles ficam ali atrasando o jogo ali, ensabuando a parada e eles conseguem achar brecha, achar erro. Mesmo, às vezes, no jogador, no jogador, não serem o melhor time, assim. Então, eu tava com medo, mano. E, dito e feito, os caras fizeram totalmente a estratégia pra ganhar de vocês ali e, pra final, eu tava com o mesmo medo. Eu sabia que no pau a pau ali, o nosso time era melhor, tava sendo melhor nos treinos e durante o campeonato. Porém, eu tinha medo de ter uma coelha na cartola ali, tá ligado? Não, o pior é que eles tentaram levar o jogo pro Elite Game, né, nas compras. Pô, os caras pegaram Azir e Serafine, conta com a lista. Aí, eu fiquei, caraca, mano. No comentário que a gente fez, eu tipo assim, a Laude tem que amassar no início e a PEN tem que esperar. Só que aí vocês amassaram tanto que não deu pra esperar. Sim. É, eu acho que depois da primeira série contra eles, que eles se prepararam muito bem, eu acho. Que, mano, eles chamam a gente da zona de conforto, assim, a gente ficou muito perdido. Mas, acho que depois dessa série, véi, a gente foi muito preparado pra final, tá ligado? A gente, tipo, tinha tudo que a gente queria fazer, se eles fizessem... Se eles fizessem, já tinha outra coisa. Mano, a gente tava tudo preparado. Então, acho que ia ser muito difícil pra eles... Tinha um plano. É, a gente tinha o plano. Acho que, principalmente, o Bells aí ajudou, pelo menos eu e o Brincy, bastante. É, a gente conversou muito, bateu muita cabeça, né? É, sim. Ele ajudou bastante. A gente, tipo, todas as matchups possíveis, ele nos ajudou como a gente queria draftar, como a gente queria jogar lane. A gente jogou muito 2v2 com a Academy também, com o Babel e com o Bini. Então, ajudaram muito também. Então, a gente chegou bem preparado pra... Ah, super legal. Tipo, o cara ter uma entrada do Academy, fácil, né? E não olhar o Academy como time inferior e sim como time que ele veio de lá, vai ser muito fácil, né? Sim. Poder fazer esses treinos de 2v2, muito legal.